Olá, amigos, vamos conversar agora sobre um outro tema do novo CPC, que é importante, apesar de ser um tema, digamos, transitório, mas como nós sabemos da realidade do judiciário, ainda vai demorar muito tempo para isso acabar, que é a revogação do procedimento sumário. Você tem que tomar vários cuidados aqui, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês é uma hipótese da chamada ultratividade da lei. É o artigo 1046, parágrafo 1º. Vamos primeiro entender o que vem a ser essa tal de ultratividade, né? A ultratividade são casos onde eu continuo aplicando uma lei revogada na vigência da lei revogadora. Casos onde eu fico aplicando uma lei revogada na vigência da lei revogadora. Em outras palavras, é possível, mesmo na vigência do novo código, eu continuar aplicando o código passado? Claro que sim, isso é possível. Isso está no artigo 1046, parágrafo 1º. O principal exemplo é o rito sumário. Não só o sumário, tá? Qualquer procedimento extinto revogado com o novo CPC segue essa regra. Então imaginemos o seguinte, uma ação do rito sumário proposta no código passado, código de 73. Se chegar o dia da vigência do novo CPC, que já chegou evidentemente, foi no dia 18 de março de 2016. Se no dia 18 de março de 2016, nesse processo que era do rito sumário, não estava, esse processo não estava sentenciado, ou seja, não tinha sentença, essa ação continua regulamentada pelas regras do código passado. Recapitulando, as ações do rito sumário ou demais procedimentos revogados pelo novo código, o que acontece? Se até o dia 18 de março de 2016, que foi o dia da vigência do novo código, essa ação não tinha sentença, ela continuará sendo regulamentada pelas regras do código passado. Código de 73, ou seja, uma outra atividade do código de 73. Quando eu tiver sentença, automaticamente eu começo a aplicar as regras do novo código. Então, recapitulando, processos do sumário propostos no código velho, não sentenciados até a data da vigência do novo código, esses processos continuam regulamentados pelo código velho. Caso esse processo já estivesse sentenciado, automaticamente você começa a aplicar as regras do código novo. Então, é bom você dar atenção a essa regra. Então, é possível ter um processo hoje, atualmente, já na vigência do novo código, regulamentado pelo código passado? Claro que sim. Um bom exemplo disso, dessa outra atividade, é o artigo 1046, parágrafo 1º. Tudo bem, amigos?